Olá! Mais um vídeo no canal e hoje o vídeo é um vídeo que vocês me pedem há muito tempo, que é um vídeo no provador das Fast Fashions. Eu decidi fazer no provador separado por lojas, então hoje a gente vai começar com no provador na Renner. É um no provador, não tem nada a ver com peças baratinhas, tá? Eu separei peças interessantes, montei looks interessantes com essas peças e tô mostrando pra vocês. Se vocês quiserem saber quais foram esses looks e quais foram essas peças que eu escolhi, é só continuar assistindo o vídeo. Olá! Estou aqui na clandestinidade e eu amei esse look. Não é muito lindo? Será que vocês conseguem ver nessa luz? Ai, aqui. Ó, uma blusinha, tipo um cropped. Fica quase nada da barriga pra parecer. E essa saia é muito linda, muito, 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 muito linda. Eu amei. Vou atrás, fecha. Amei. Com o salto, né? Salto combino. Eu tô até com essa sapatilha aqui. Vamos ver. Eu acho que a sapatilha não favorece, apesar de super combinar. super combina, né? Mas, tipo, se fosse salto, ia ficar melhor. Ai, luzinha, volta. Ó, não é lindo? Achei muito lindo. A blusinha é 79,90, mas ela é muito confortável. Eu acho que vale, viu? E a saia, 159. Curti. Primeiro look. Próximo é este macacão. Muito bonito, mas ele é M e pra mim tinha que ser P. Porque, tipo, ele ficou bem grande aqui assim, sabe? Mas ele é muito lindo. Ele é todo um veludo molhado. E ele tem, tipo, essa lapela, como se fosse um blazer. Eu amei. E aí ele fecha aqui, mas ele é, tipo, uns shortinhos, entendeu? Que é isso. Gostei dele, mas ele ficou assim, entendeu? Eu preciso dar um ponto aqui. Ou acho que talvez tenha realmente que ser OP. O preço dele é 159. Eu achei um preço bem bom até. Mas... Eu vou levar porque eu teria que experimentar o OP pra ver se ia ficar melhor pra mim no meu tamanho. Mas muito chique. Mas com escarpão. Acho que era isso que eu ia falar. Com escarpão, assim. Uma pegada bem minimalista. Vamos de volta. Uma pegada bem minimalista com escarpão preto. E acho que ia ficar muito bom. Né? Bom. Esse próximo look ele tá bem a minha cara. Porém, eu acho que eu errei no tamanho. Eu peguei tudo P. Mas eu achei que ter sido PP. Muito esquisito. Porque eu não costumo ser PP. Mas enfim, a camisa é P. E o vestido é P. Mas achei que não rolou o tamanho. De qualquer forma, eu acho que vale a pena mostrar pela proposta. Gosto muito dessa proposta de sobreposição. E preto e branco, né? Vocês sabem que eu sou louca e couro. Então, assim, muitas coisas no look só. O vestido, ele é R$159. E a camisa é... Cadê? Cadê, precinho? Eu separei você. Ai, tá aqui. É, é, é. R$139. Eu gostei muito do vestido, confesso. A camisa eu não sei se eu levaria, mas esse pressupontado eu amo muito. Eu gostei muito da proposta, mas não pega tão mais sorte pra mim. A outra proposta é um mix de estampas. Luzinha. Que nós gostamos muito, que é um poá. E listras. Adoro. Esse é um ótimo look pra trabalho. Hoje que ia ficar show pra trabalhar. Amei o blazer. O blazer é R$239. Não é muito barato. E o vestido é R$139. R$139. O preço ok. Gostei muito do blazer, mas ele não é muito barato, né? Mas amei. Olha que linda essa sempre com essa combinação. E pra quem tem dúvida de como fazer mix de estampa, é só misturar as mesmas cores. Super funciona. E é muito fácil. Estava super querendo um body. E eu amei este body. Porque ele é tipo todo tampado, entendeu? Normalmente você vê um body todo rendado, enfim. E ele custa... Ai, tô com outro aqui. Vamos ver. Tá difícil de ver o carro. Preço. Aqui. R$29,90. Gostei bastante dele. Quero usar com uma... Uma calça mom jeans. E tipo um blazer, sabe? Acho que vai ficar bonito. O que vocês acham? O que o senhor acha o seu humor? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de dar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!